Boa tarde, tudo bem? Nós estamos na BR-470, nós vamos entrar aqui, esse trevão aqui, para o município de Rodeio. Vamos fazer um registro aqui desse município, vou atravessar o município, vou até Timbó, vamos ver o que vai dar? Nós estamos na S-110, aqui já é Rodeio, vamos dar um giro aí para conhecer um pouquinho mais essa cidade, terra italiana, já está bonito, hoje é dia 23 de fevereiro de 2020, 3 horas e 17 minutos da tarde, Acabei de fazer um vídeo ali do caminho dos anjos, não é Natan? Isso. Caminho dos anjos. Olha que luz bonita lá em cima. Achei que era diferente. Ali, nós vamos ver o portal, aqui é terra de italiano, tá pessoal? Italiano. Rodeio porque essas montanhas, vocês estão vendo aí, quando isso aqui era tudo matão, eles vieram para cá e não sabia onde que estava, ficava rodeando, ó. Rodeio, ficava rodeando. Por isso que o nome da cidade, Rodeio. Ó, esse amarelinho aí é tudo plantação de arrocho. Olha o tamanho do boi ali, ó. Dizendo. Aí, velho, deixa eu ver. Aí, velho, deixa eu ver. Aí, velho. Agora aqui é só uma mão Só vai O calçamento ali Fazer um barulho A prefeitura está dando um capricho O calçamento aí Descalçado, tudo direitinho Descalçado, tudo direitinho Mil novecentos e vinte e sete Essa casa ali Antiga, né? Pra nós Domingo, né, gente? Aí o pessoal não fica em casa Então fica descansando Não fica descansando Não fica descansando É de jaca? Não fica descansando 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 Tchau, tchau. Tchau. Aqui tem um marco, o nome das famílias que vieram da Itália. Tchau. Você com o nome da sua família esteja aí, ó. Tchau. 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 Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lugar de paz, comunhão e adoração. Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Essa ponta aqui é novinha, novinha, novinha. O município de Timbó, né? Eu tenho um vídeo lá, tá? Olha que bonito que ficou aí, gente. Valeu, então. Agradeço, obrigado, viu? Obrigado!